Salve galera do canal Guerras Gamer, Marlena Voz trazendo pra vocês mais um vídeo de Amog Gods RPG Adventure E hoje pra tá mostrando aqui como você pode tá se tornando aí um moderador do jogo Cara, sim, isso não é um clickbait, tá? Isso é bem possível, graças aí a Century Games Uma empresa que, mano, não tem empresa perfeita, aí a gente não pode ficar passando pano pra empresa de games, né? Principalmente mobile, que a gente sabe que a intenção deles é sempre estar ali tirando dinheiro dos players Mas, por incrível que pareça, eles ofereceram uma oportunidade aqui muito top E é óbvio que vai ter aí um processo seletivo, mas que qualquer um está disponível, né? Qualquer um está aí adepto a participar desse processo seletivo Pra quem sabe tá se tornando aí um moderador do jogo E, mano, eu vou tá explicando qual a maneira de você tá participando disso Vou tá mostrando pra vocês E, além disso, também vamos tá falando um pouco sobre quais seriam aí as prováveis funções Das pessoas que vão estar sendo escolhidas pra tá fazendo esse serviço, né? Antes de mais nada, eu só queria tá fazendo isso aqui Eu vou fazer logo isso aqui, ó E aí eu vou no Discord oficial do jogo Que vocês vão ver aqui, ó O Discord oficial deles Opa, tá aqui Como vocês podem ver É... Server State, né? Algumas coisas aqui Chat geral Enfim, cara Aqui, alguns chats Que isso aqui não tinha, tá? Quem tá desde o início no Discord sabe que isso daqui não tinha Isso daqui surgiu Graças aí ao próprio Play Week, né? O Romulo pedindo Eu também E alguns outros Youtubers gringos também, né? Principalmente os Estados Unidos ali pedindo Essa separação de chat, né? Eles foram lá e colocaram Então, galera, bem legal Mas o que eu quero tá focando aqui hoje é isso aqui Olha só que top Anunciamento, né? Do moderador de recrutamento Eu vou tá mostrando isso aqui em português pra vocês Mas só pra tá mostrando Que realmente, ó Recrutamento de moderadores E saindo um pouquinho do Discord aqui Que é o Discord oficial do jogo, cara Lembrando que eu deixo o link do Discord aí Caso vocês queiram Também deixo o link De um grupo de WhatsApp aqui No canal Caso você queira fazer parte aí Tá trocando ideias sobre o jogo Discutindo personagens, formações Conversando sobre o jogo Sobre novidades do game Como foi essa novidade aqui, ó E aqui no Facebook O oficial deles Tá aqui Among Gods RPG Adventure Anúncios sobre recrutamento mod, né? Guerreiro, já passou quase uma semana Desde o lançamento de Among Gods Lembrando que eu tô lendo esse vídeo Eu tô lendo esse vídeo É impossível, né? Mas eu tô gravando esse vídeo É... No... No... Trigésimo primeiro dia do mês, né? Ou seja, no dia 31 do mês de agosto É... Em uma quarta-feira Eles soltaram isso daqui ontem, cara Terça-feira Mas... Pela noite ali, enfim Eu vou tá repassando isso pra vocês aqui na quarta Mas fiquem tranquilos Que tá totalmente tempo ainda De todo mundo participar Ah... Passou quase a semana E o lançamento de Among Gods Recebemos muitas mensagens dos jogadores Incluindo sugestões valiosas sobre o jogo E perguntas sobre recrutamento Então, como vocês podem ver Realmente eles estão Bem... É... Atentos a esse contato que a gente tá tendo, né? Anúncio para recrutamento mod é o seguinte Entre deuses, né? Que no caso é Among Gods, né? A tradução de Among Gods Recrutarão mod durante essas semanas Nesta fase precisamos de Dois moderadores Ou seja, galera Nesta fase, tá? É... Nesta fase aí Vamos precisar de dois moderadores É... Pra... O que eles vão estar Precisando Principais responsabilidades Melhora a construção do servidor de Discord Responda algumas perguntas De alguns jogadores Sobre o jogo Manutenção da ordem dos canais Outros trabalhos temporários Ah, Marley Mas aí você tá de brincadeira Pra que que eu quero mais uma... Uma responsabilidade dessa Eu já tô com tanta coisa pra fazer minha vida, né? Todo mundo aí tem a vida corrida Mas galera, vamos lá É... Eu já vou adiantar, ó É... Vai ser um período de teste De um mês Beleza? Então você vai ter um mês Quem passar vai ter um mês de teste E vai ter pagamento, cara Imagina só Se você consegue aí, por exemplo Nesse período de teste Fazer um trabalho excelente Convencer os caras De que você é um excelente mod, né? Que você é um excelente moderador Então você provavelmente vai continuar Porque, beleza Eu concordo que Duas vagas Não são tanta coisa, né? Mas eu não imagino Por exemplo Eu quero ver como é que eles vão fazer Em questão de países, né? Imagino que sejam duas vagas aí Aleatórias Acredito que vai ser aí Mais vagas Mas nesse início Eles vão querer dois E, mano Bora lá Construção do Do servidor de Discord Basicamente é isso Que eu falei pra vocês, né? Essa questão de É... Precisa de um chat português É... Um chat inglês Um chat em russo Pra cada um ter ali Sua... Sua sequência Além disso Responda algumas perguntas De jogadores sobre o jogo Ou seja Você vai ter que estar ali Às vezes Parar alguns momentos do dia Pra estar respondendo a galera É... Duvidas sobre o jogo Sobre guild e tal Essas questões Manutenção da ordem dos canais Isso aí é bem legal, né? Verificar ali se tem alguém Infligindo alguma regra Essas coisas Pra dar ban Ou pra não dar ban Enfim Esse tipo de manutenção E outros trabalhos temporários Que aí devem ser coisas Relacionadas também ao Discord, né? É... Dessa vez Vamos recolher inscrições Através do questionário Google Sheet Por favor Fiquem ligados ao canal Anúncio do Discord oficial Durante essa semana Depois do questionário Ser divulgado Por favor Preencha o questionário E envio dentro do prazo Entraremos em contato Com os candidatos Que atendam Aos requisitos Né galera? Então aí Esse vídeo vai estar saindo agora Espero que Todo mundo que esteja assistindo Se prepare de alguma maneira Estudando mais o jogo Ficando mais atento Porque dessa maneira Vai ser aí Bem possível, né? Que um Quem saiba onde você Se torne um moderador do jogo Recompensa mod A ser determinado pelo oficial Após passar no processo seletivo Vamos lá Isso aqui galera O que? Sua conta Vai receber, né? Quem for moderador Vai receber Algum tipo de recompensa Dentro do jogo Não atoa Até esse tipo de De recompensa Aqui de presente Mas volto a falar Período de teste Quatro semanas Com pagamento E deve ser um pagamento Bem generoso Já que a gente está falando Da Century Games Aí né cara Então está aí Está lançado o convite Não é meu É um convite da Century Mas eu achei bem legal Estar trazendo para vocês Aqui Essa novidade Deixem nos comentários Se vocês vão estar participando Desse processo seletivo Eu vou estar participando Vou meter minhas caras aí Vamos ver se vai dar bom Ou se não vai dar bom Mas eu vou tentar Porque galera Esse é um jogo Que eu estou gostando demais Estou me esforçando Estou preparando Um super guia de iniciante Trazendo tudo Eu já trouxe um manual Estudando o pré-global Agora eu vou estar trazendo Um guia né Realmente mostrando Tudo do jogo para vocês E eu vou estar lá Realmente tentando Me tornar essa DM Não sei se eu vou conseguir Mas minha intenção é maior Cara Além de qualquer coisa Claro que o pagamento Ele é sempre bem vindo Mas é realmente ajudar A empresa aí A trazer coisas boas Para o jogo né A levantar algumas questões Principalmente óbvio Da comunidade BR né Que é a comunidade que eu faço parte Para levar algumas ideias nossas Para eles né Diretamente Eu acho que se a gente conseguir Criar esse elo aí Ou através de mim Ou através de algum de vocês Que conseguir passar Nesse processo seletivo A gente vai conseguir Estar melhorando o jogo ainda mais E dessa maneira Tornando a experiência Da gente mais top Ainda dentro do jogo Beleza Deixa nos comentários Se vocês vão participar Não esquece de deixar o like No canal para fortalecer E é claro Se não for inscrito aí Se inscreve Para fazer parte da família também Beleza Um grande abraço para vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E falou Tchau 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 Tchau